O Willy Wonka conta a história num filme A Fantástica Fábrica de Chocolate de Quatro Garotos Mal Educados e Um Garoto Melhor Educado. Todos os garotos são, de fato, aconselhados por adultos. Todos erram ao longo do filme. Errar é humano. Só tem um que admite seu erro. O que admite seu erro ganha um prêmio. A gente não deveria ligar o prêmio à coisa certa. Mas é verdade. Não é de hoje que a humanidade vincula um prêmio a fazer a coisa certa. Então, é uma história interessante. Acho que é um bom programa de domingo.